A Semana da Minha Vida é a estreia da Netflix de hoje que vem com o Drama Team, que é o Camp Rock da Netflix. Pois é, se você gosta de filmes tipo High School Musical, eu acho que você vai gostar. Mas vamos entender tudo o que se passa dessa história na minha resenha sem spoilers. Olá, serejinhos e serejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, me tivesse um prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje, eu vim fazer a minha crítica sem spoilers do filme A Semana da Minha Vida. Que é, como eu já disse pra vocês, um Drama Team Musical. Porque é daqueles filmes que tem algumas falas e, de repente, todo mundo começa a cantar e dançar, fazer aquelas coreografias todas. Inclusive, se você aí gosta desse tipo de conteúdo de críticas e indicações de filmes e séries, se inscreva aqui no canal porque quase diariamente tem vários vídeos novos aqui com esse tipo de conteúdo. Então se inscreve aí pra não perder nada. O nosso protagonista, ele é o Will. Um adolescente rebelde que apronta todas. Aliás, a primeira cena do filme já vai ser ele ali aprontando uma daquelas. Ele mora em um abrigo porque ele não tem mais os pais, né? Ele é sozinho. E esse abrigo é a última opção. E aí, depois dele fazer aquilo que ele acabou de fazer, a próxima alternativa é o centro de detenção. Porém, é o dia de sorte dele. E eis que surgiu uma nova alternativa. A mãe do George, que é um garoto que ele não conhece, que era do abrigo e que ela acabou adotando, ela faz parte ali de um acampamento. Então ela decide convidá-lo para que ele possa ir junto também e passar essa uma semana por lá. É um acampamento de férias e ele não estava a fim de ir. Ele não está nem um pouco interessado e aberto para experiência. Porém, é a melhor alternativa. Porque ou ele vai para um acampamento de férias ou para um centro de detenção. Então, né? Obviamente que ele vai escolher ir. O George é muito gente boa. Ele é muito legal. E ele está super animado com isso. Porque tem um show de talentos. E o Will, ele toca violão. Ele tem essa pegada musical. Então ele vai agregar ali no grupo. Então ele está achando o máximo. Os dois, eles vão se tornar, obviamente, que amigos, né? Eles vão ser companheiros de quarto. O George vai dar esse suporte ali para o Will de incluir ele e mostrar tudo, etc. Então eles vão se aproximar e, nesse acampamento, o Will, logo de cara, ao chegar, ele já vai ver se encantar e se apaixonar pela Avery. Que é uma garota muito linda, muito doce, extremamente educada e filha do dono de tudo aquilo. Ela é uma garota muito espiritualizada, muito positiva e muito contrária a ele. Então eles vão ter ali um primeiro contato ali junto, já com todo mundo cantando e dançando, com toda aquela coisa que o filme vai trazer. Nós vamos conhecer também o Sean, que é como se fosse, entre aspas, o vilãozinho da história. Tipo, sempre tem que ter aquele cara chatinho, para a gente ter uma certa rivalidade. E ele é extremamente competitivo e todos os anos ele ganha. Mas como assim ganha o quê, Larissa? Neste acampamento, eles são divididos em três equipes, por mais que todo tempo eles estão ali juntos, né? Num coletivo e tal. Nas provas, nos jogos, porque tem uma competição ali envolvida, eles são separados em três equipes diferentes. E a equipe do Sean sempre vence. Então nós vamos acompanhar toda essa aventura de férias, com tudo que tem direito de ter ali em um acampamento. Por isso que lembra tanto o Camp Rock, até por conta dessa apresentação musical final que eles precisam fazer, né? Então tem tudo a ver. É uma fórmula aí que a gente já conhece. E aonde o Will menos esperava, né? Ele vai acabar encontrando o amor e descobrindo um sentimento de pertencimento. Esse é um resumo aí de toda a história. Inclusive, se você está aqui, por gentileza, não esquece de deixar aí o seu like e de também me seguir lá no Instagram, fala.lale, porque a gente se conecta melhor, porque eu estou diariamente com você lá nos stories. E, no final das contas, essa vai ser uma história sobre amor e sobre fé. Sim, gente, ela vai ter um lado aí espiritual, mas não vai focar 100% nisso. Vai ser uma história completamente leve e tranquila e pra toda a família assistir. Ele é um filme que tem aquela pegada de sessão da tarde, de filme que passa na TV e que está todo mundo ali na sala juntos assistindo. Crianças podem ver também, porque como eu disse, ele é livre. Então não tem problema nenhum. A minha única crítica aí nessa história toda é que as partes musicais, a gente precisa ler a legenda pra gente entender o que eles estão falando e eles cantam sobre coisas que realmente eles estão sentindo, que realmente estão acontecendo. Então é importante que a gente entenda e essa parte eles não dublaram. Então, assim, em algumas produções, como por exemplo no High School Musical, eles dublam. Então eu acho muito mais legal e nessa produção não é assim que acontece. Mas não tem nada de errado e é também legal porque a gente escuta a voz original ali dos próprios atores, né? Eles cantando ali muito bonitamente, lindamente. Então é interessante, porém eu prefiro quando eles dublam. Esse é um filme espirituoso, alto astral, empolgante e legal. É previsível, mas vale a pena pela história em si, por ser legalzinho. Não é incrível, não é maravilhoso, não é um Cape Rock da Disney, mas é um filme legal, assim, bacana pra você assistir no domingo à tarde com todo mundo e ser, tipo, uma coisa ok. Me conta aí o que vocês acharam do filme, se vão ou não assistir. Dá aí a opinião de vocês pra mim, por gentileza. E eu acho que basicamente é isso. Não esperava muito, mas é uma produção boa, sabe? É legal e, enfim, é isso. Por gentileza, não esquece de se inscrever, de deixar o like e de conhecer os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Um super beijo, obrigado por assistir até aqui e até uma próxima. Tchau! Tchau!